Olá crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Estamos estudando sobre os objetos, sobre os materiais e objetos que utilizamos no nosso cotidiano. E nesta aula eu vou apresentar para vocês, vamos falar um pouquinho dos tipos de brinquedo, como eram feitos, de que eram feitos os brinquedos antigamente, até pouco tempo atrás. Os brinquedos, eles eram fabricados com quais materiais? Hoje nós sabemos que existem diversos tipos de brinquedos, diversos materiais para produzí-los. Porém, há algum tempo atrás não existia tanta variedade. Então vamos identificar desses brinquedos que eu trouxe para a nossa aula de hoje, quais eram utilizados até pouco tempo atrás e de que eles eram feitos. Vamos lá então? Eu trouxe esse aqui, olha, um dos maiores brinquedos que eu tenho aqui na mesa. Alguém sabe o nome dele? É a pipa. Sim, a pipa é um brinquedo já de há muito tempo atrás, já existia pipa. As crianças brincavam com pipa. E quais são os materiais utilizados na fabricação da pipa, desta pipa? Foi utilizado papel, papel seda. Também foi utilizado a madeira, certo? Aqui as talinhas, que são feitas com madeira para segurar, para sustentar a pipa. O plástico, que foi feito aqui a rabiola. E também tem aqui a linha, linha de nylon, certo? Que é um tipo de plástico. Então, esse mesmo objeto, esse objeto foi feito com vários materiais, não um único material. Aqui tem o papel, tem a madeira, tem o plástico, que foi usado na fabricação, certo? Você sabia que até muito tempo atrás, os brinquedos que eram priorizados, ou seja, os brinquedos que existiam, que não tinham variedades que tem hoje, Então, eles eram utilizados principalmente feitos em madeira ou feitos em metal, certo? E em madeira eu trouxe aqui uma bola, a bola de madeira. Você sabia que antigamente as crianças brincavam com a bola de madeira? Sim, porque não existia ainda a borracha, não existia. Então, as bolas eram fabricadas com madeira, de madeira, isso mesmo. E eu trouxe aqui um outro brinquedo também, que era muito utilizado até pouco tempo atrás. Alguém sabe o nome dele, deste brinquedo? Tenho certeza que alguém sabe, ele ainda é utilizado até nos dias de hoje. É o pé de lato, isso mesmo, pé de lata. Era necessário, então, o quê? Para fabricar o pé de lato, pé de lata, era necessário de latas, certo? Essa aqui é uma lata de metal, porém a tampa desta lata, ela é de plástico, certo? E aqui o fio, o cordão que servia para a pessoa segurar, Colocava os dois pés, um pé em cada lata e segurava no cordãozinho e saía andando. Por isso, o nome dele é pé de lata, certo? É um brinquedo e o pé de lata seria uma brincadeira. Vamos para mais um brinquedo que também era fabricado a partir do metal. Era feito com latas, com sucata, certo? Esse aqui, alguém sabe, alguém já viu esse brinquedo? Que era utilizado, a gente fala aqui dentro e a outra pessoa ouve lá do outro lado. Uma coloca no ouvido e a outra fala aqui, coloca na boca e vai falando. E quem está do outro lado vai ouvir. É o telefone, isso mesmo, telefone sem fio, certo? Este aqui foi feito com o quê? Com metal, com latas de metal. Mas também ele pode ser fabricado com plástico, com copos de plástico, certo? É um brinquedo de antigamente, até pouco tempo atrás, as crianças utilizavam estes tipos de brinquedos. Mas vamos conhecer mais um brinquedo que é bem antigo. É a bolinha de gude. Alguém conhece bola de gude? Quem gosta de brincar com bola de gude? Certo? As bolas de gude estão aqui dentro. Vou abrir esse potinho que ele está bem resistente, mas eu vou conseguir antes dessa aula acabar. Ufa, consegui. Certo? Bola de gude. Quem gosta de brincar de bola de gude? Você sabe de que a bola de gude é feita? A bola de gude é feita de vidro. Sim, é um brinquedo de antigamente utilizado há muito, muito tempo atrás, até os dias de hoje. Um outro brinquedo também muito antigo é o pião. O pião, ele é feito de madeira e tem uma corda, certo? A corda é de tecido. Então, o pião é um brinquedo de antigamente. Um outro brinquedo também, de antigamente, até os dias de hoje, assim como o pião, é a peteca. A peteca, ela foi criada, foi produzida primeiramente pelos indígenas. Era a forma com que eles brincavam. E até hoje, a peteca, ela mudou, certo? A peteca, ela foi evoluindo. Hoje, ela pode ser feita com a base de borracha, feito com essa daqui, a base é borracha, tem aqui uma parte dela de plástico e tem as penas, certo? Mas ela também era feita com tecido, algumas pedras ou mesmo areia dentro onde prendia e colocava aqui em cima as penas, certo? Então, até hoje, a peteca é muito utilizada, certo? As bonecas não tinham tantas variedades que tem hoje. Vocês sabiam, crianças, que as bonecas eram feitas somente de panos? Sim, somente feita com pano. Boneca de pano, essa aqui, ela é uma boneca de pano, mas já é bem moderna, certo? Mas ainda assim, é uma boneca de pano e hoje nós temos, existe variedade de bonecas. Essa aqui, por exemplo, é uma boneca de plástico, ela é bem firme, resistente, a roupa desta boneca é de tecido. Então, como a gente viu na aula passada, um mesmo objeto também pode ser feito a partir de outros. Essa aqui é uma boneca de plástico, a roupa dela é de tecido. Crianças, alguém conhece este brinquedo? É a bola maluca, sim, a bola maluca também. É um brinquedo antigo, certo? Até pouco tempo atrás só existia esses tipos de brinquedo e era muito divertido brincar com ele, a bola maluca. É um dos brinquedos da minha infância que eu mais gostava. Aqui nós temos o cubo mágico, certo? O cubo mágico, ele é feito de plástico e não é tão antigo assim. A bola de borracha, a bola de borracha, certo? Que também não é tão antiga. A corda, que é um brinquedo já bem antigo, certo? A corda, ela é feita de? Essa corda tecido e aqui, plástico. A base é onde pegamos para pular, certo? E um brinquedo assim, bem atual, é este aqui. Alguém sabe o nome dele? A sinuca, sim, a sinuca. Essa sinuca, ela é feita toda de plástico, certo? Aqui, também os tacos, é feito de plástico. As bolinhas, certo? Aqui, a base dela todinha, dessa sinuca, é feita com plástico. Muito bem. Vamos para as atividades, então? Vamos lá. Vamos observar aqui a nossa primeira atividade. Vou afastar esses brinquedos aqui para o lado, para que não nos atrapalhe. Vamos lá. Vamos observar algumas imagens. Vamos observar essas imagens aqui. O que nós temos? Nós temos imagens de brincadeira. Olha aqui a primeira. Alguém sabe qual é este brinquedo? É a peteca. Nós temos ele aqui, certo? É este aqui. Temos aqui algumas crianças que estão brincando de quê? De pular corda. Amarelinha. Jogando bolinha de gude. Aqui, brincando de roda. Aqui, brincando com a corda. Essa brincadeira é chamada de quê? Alguém lembra? Alguém sabe? Cobrinha. A criança tem que ficar pulando de um lado para o outro, sem pisar na corda. E aqui, o peão. As crianças estão jogando peão. Vamos lá. Quais brincadeiras são essas? Nós já vimos. É a brincadeira peteca ao ar. Pular corda. Amarelinha. Jogar bolinha de gude. Aqui é a brincadeira de roda. A cobrinha. E aqui, peão. Jogar peão. Quem já brincou assim? Vocês já brincaram com algumas dessas brincadeiras em casa, com os colegas, com os amigos? Muito bem. Alguém conhece outras brincadeiras ou brinquedos do passado? Brincadeiras como as cinco marias. Alguém já brincou desta brincadeira? Vamos ver mais. Cantigas de roda. Alguém já brincou com cantigas de roda? Passanel. Dentre várias outras brincadeiras. Então, vamos lá. Uma das brincadeiras que eu quero falar um pouquinho é a passe anel. Alguém sabe qual é esta brincadeira? Passe anel. Onde as crianças deverão ficar em rodas e um anel é colocado na mão e vai passando de cada mãozinha. Também é uma das brincadeiras da minha infância. Mas vamos continuar nossa aula. Do que é feito a corda e a bola de gude? Alguém lembra? Eu mostrei para vocês a corda e a bolinha de gude. Alguém lembra de que material é feita a corda? Esta aqui é feita de tecido, mas também é feita com plástico. Certo? Então, aqui tem dois materiais utilizados na corda. E a bolinha de gude é feita de que? Alguém lembra? A bolinha de gude é feita de vidro. Muito bem. Quais outros brinquedos do passado você poderia citar? Você conhece algum? Eu mostrei alguns aqui. Mostrei o pé de lado, o telefone sem fio, certo? Sabem de que materiais eles eram fabricados? Muito bem. Você pode estar em casa conversando com a sua família, com os seus pais e saber dele como eram os brinquedos que eram utilizados na infância deles. Tudo bem? Vamos para a próxima atividade. Nesta atividade nós vamos escrever o nome dos brinquedos e marcar com X nos brinquedos que são feitos de madeira. Certo? Então vamos escrever os nomes dos brinquedos. O primeiro é o quê? Boneca. Como é que escrevemos a palavra boneca? Precisamos da letra B, letra O, Né, letra N, letra E, boneca. Está faltando o quê? Letra C e letra A. Muito bem. E para escrever a palavra pião, precisamos de quais letras? Precisamos da letra P, letra I para formar o som pião. Precisamos do quê? A, tio e a letra O. Temos aqui a palavra pião. E para escrever a palavra bola? Bola. Precisamos de quais letras? Letra B, letra O para formar o som bó, bola. Precisamos de quais letras? Letra L e a letra A. Muito bem. Bola. Então temos aqui boneca, pião e bola. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos marcar com X nos brinquedos feitos com madeira. Qual desses brinquedos são feitos com madeira? Somente o pião. Isso mesmo. A bola é feita de pano. A boneca, desculpa, a boneca é feita de pano. O pião é feito de madeira. E a bola é feita de borracha. Então vamos marcar um X no brinquedo que é feito com madeira. Muito bem. Concluímos a nossa atividade de hoje. Crianças, a nossa aula chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.